Boa noite a todos e a todas, esperando que estejam bem, sempre na medida do possível. É uma alegria estar novamente aqui com o PPJAT, com o grupo, nessa nossa, vamos dizer assim, finalizando um trabalho que nós vemos realizando em comemoração ao centenário de Paulo Freire, o seminário Paulo Freire, Pedagogias da Resistência, da Esperança. E hoje, no nosso encontro, nós contamos com a participação da professora Maria Tereza, que estará conosco, conversando sobre Paulo Freire e a educação popular, e contaremos com a mediação da mestranda Gabriela. Então, desejando um bom trabalho, uma boa noite de trabalho, desse nosso encerramento de um ciclo de diálogo do centenário de Paulo Freire, nós convidamos, então, e passo aqui a bola para a Gabi fazer as honras e agradecer, mais uma vez, a contribuição, a presença da professora Maria Tereza, que gentilmente aceitou o nosso convite, e a Gabi, para fazer essa, trocar essa, tocar esse trabalho na mediação desse nosso encontro. Então, vamos em frente, e um seminário, bom final de seminário para nós. Boa noite a todos. Boa noite, professora Márcia, boa noite, professora Maria Tereza. Estamos muito felizes de receber a professora Maria Tereza, que é professora da Faculdade de Formação de Professores e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, para falar hoje sobre o tema Contribuições de Paulo Freire para a Educação Popular. Nós lembramos aos participantes, aos ouvintes, que podem colocar as questões no chat, que, em seguida, a fala da professora Maria Tereza, nós vamos encaminhar as questões. Então, seja muito bem-vinda, professora, a palavra é sua. Boa noite, Gabriela, boa noite a todas e a todos do PPJAT. Quero, inicialmente, agradecer pelo convite, é sempre uma alegria poder estar conversando com nossos pares, em especial com estudantes, professoras e professores. Então, quero iniciar agradecendo a Márcia, a você, a todo o grupo, a Deise, porque eu entendo que esse ano, o ano do Centenário de Paulo Freire, nos convida a todos e todas, na universidade fora dela, a pensar não na perspectiva de uma efeméride, mas pensar sobre as contribuições do legado freiriano para que nós possamos compreender esse campo ainda tão pouco estudado que é o campo da educação popular. Então, a temática que vocês nos convidaram para conversar, que tem a ver com as contribuições do pensamento de Paulo Freire para a educação popular, é um tema muito caro ao GT, o Grupo de Trabalho de Educação Popular da Amped. E, para que eu possa falar um pouco, eu sei que, de certa forma, a expectativa não é apenas que nós conversemos sobre a importância de Paulo Freire para o GT de Educação Popular da Amped, mas sim para a educação popular de uma forma mais ampla, mas eu acho interessante que, na universidade, sobretudo num programa de pós-graduação, vocês possam compreender também aí as tensões, as contribuições, as expressões e as contribuições que um pensamento tem a um campo de conhecimento que não é hegemônico, nunca disputou ser um pensamento hegemônico, mas que tem uma história de permanência e também de contribuição à educação brasileira e às pesquisas que compõem esse campo. E aí também quero dizer que estou trabalhando com o conceito de campo na perspectiva budieriana, pensando o campo científico também com suas normas, com suas regras, com suas regulamentações, seus autores, as questões que atravessam esse campo, as questões que vão sair do campo e, portanto, farão um trabalho de desregulamentar esse campo, mas justamente para nós é interessante, porque atualmente eu estou na coordenação do GT, Educação Popular Não Pede, mas eu frequento como pesquisadora esse GT desde 1996, ou seja, há muitos anos, mesmo antes de estar no doutorado ou de ser professora universitária, eu já vinha trabalhando nesse campo, e, sobretudo, como professora de um trabalho na educação básica em periferias urbanas. Mas é importante para nós aqui trazer essa dimensão histórica do GT de Educação Popular, porque é no GT de Educação Popular que, de certa forma, o pensamento de Paulo Freire, não só de Freire, mas especialmente de Paulo Freire, ele tem uma consistência, mas também uma possibilidade de reatualização e também de discussão e aprofundamento. Esse GT é o terceiro GT a ser criado na Amped. Ele foi criado, na verdade, em 1982, portanto, há 39 anos atrás. E ano que vem esperamos estar comemorando os 40 anos do GT de Educação Popular, já em outra coordenação, mas, enfim, felizes por essa possibilidade. Lembrando que o professor Osmar Favro, na UF, foi o primeiro coordenador desse GT. E aí é sempre importante lembrar o papel desses pesquisadores e pesquisadores na sua relação com o pensamento de Paulo Freire. Porque é muito importante que vocês do PPJAT, em especial, que trabalhem numa perspectiva em diálogo com o pensamento, com o legado freiriano, mas também possam estar aí um pensamento crítico, construir um pensamento crítico, que coloque em suspeição não o pensamento freiriano, mas as apropriações mercadológicas que são feitas do pensamento de Paulo Freire, em especial num momento como esse, que a gente está vivendo de comemoração do centenário. Agora, no dia 19 de setembro, comemoramos todos e todas, não só o Brasil está sendo uma festa, em função de homenagearmos o patrão da educação brasileira, mas em toda a América Latina e talvez em boa parte dos países do mundo, no qual o pensamento de Paulo Freire é profundamente respeitado. Para muitos conhecidos, dentro da teoria crítica, tanto nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, como nos países africanos, de língua portuguesa, porque, de certa forma, esse pensador alimentou fortemente o que a gente vai chamar de um pensamento tópico, de um pensamento decolonial, de um pensamento libertário, ou de um pensamento emancipador. Então, é muito importante que a gente possa fazer esse chamamento, que, embora o pensamento de Paulo Freire seja efetivamente mais conhecido e trabalhado fora da universidade, da academia, dos grupos de pesquisas brasileiros, ele tem também um vigor na própria universidade, na Amped. temos aí um GT que há quase 40 anos vem fazendo, vem tendo como um dos pressupostos mais criativos, mais receptivos da fundamentação dos seus estudos, o pensamento de Paulo Freire. Então, uma das questões também que eu gostaria de chamar a atenção é a relação que Paulo Freire vai ter enquanto pensador, tanto no sentido político como no sentido histórico, mas na renovação de um pensamento pedagógico brasileiro em função, claro, da sua história. E aí eu não vou me remeter à história de Paulo Freire, nem à forma pela qual ele foi exilado, porque eu acho que isso já foi mobilizado em outras lives aqui pelo PPJAT, por vocês, mas trazer alguns elementos que são interessantes para pensar, como no Rio de Janeiro, embora de uma forma muito ainda pouco estudada, o pensamento de Paulo Freire tem raízes profundas, sobretudo em algumas universidades. Eu queria chamar a atenção de um programa de pós-graduação que durante muito tempo teve uma hospitalidade, de uma hospedagem na Fundação Getúlio Vargas, que era o programa de pós-graduação em educação da Fundação Getúlio Vargas, e que na década de 90, esse programa, que infelizmente não existe mais, mas ele era um programa com fortes matrizes freirianas, e muito balizado por uma discussão da educação popular, sobretudo em função do seu compromisso com a redemocratização da educação e da sociedade brasileira, principalmente da sociedade brasileira, vivíamos um momento de transição da chamada Nova República, mas era ali na Fundação Getúlio Vargas, no programa de pós-graduação, que tínhamos professores como Cândido Grisibovski, Marcos Arruda, o próprio Galdêncio Frigoto, ainda muito jovem, Circe Navarro, Osmar Fávero, e vários outros professores e professores. Eu, como fiz meu mestrado na UF na década de 90, no final da década de 80, início da década de 90, bem no início, eu defendi minha dissertação em 92, eu pude fazer cursos como aluna em especial no programa de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas. Isso é importante porque isso traz um pouco dessa memória e dessa história das contribuições da educação popular enquanto um campo. Enquanto um campo de elaboração teórica e prática em função das questões que se colocavam num momento muito crucial para nós, brasileiros e brasileiras, que era a redemocratização da sociedade, que era ir dar conta daquele clima todo da Constituição de 88, obviamente, embalados por esse espírito de que, enfim, esses tempos mais ásperos, mais duros da nova, da listadura militar, como se nós já tivéssemos, enfim, passado por isso. Sabemos pouco, nós, nós, seguindo, me ouvir, né? É bom colocar aí porque está travando um pouco aqui, pessoal. Mas, enfim, voltando aqui, né? Então, retomando a contribuição de Paulo Freire para a educação popular, é sempre muito importante lembrar que, por exemplo, que quando Paulo Freire retorna do exílio, em 79, logo no começo da década de 80, ele vai criar, justamente, com colegas seus que ainda continuam militantes da educação popular, como o Carlos Rodrigues Brandão, infelizmente, não temos mais Maurício Trattenberg entre nós, mas temos aí a Lizete Arellaro, temos outros pensadores, Paulo Freire vai criar na Unicamp o Centro de Estudos Educação e Sociedade, que é o famoso, que vão lançar os cadernos SEDES, e o caderno SEDES, que é no caderno desse Centro de Estudos da Educação e Sociedade, vão, o primeiro número vai ser justamente sobre a educação popular. Esse número é primoroso, porque ele vai fazer toda uma discussão sobre a relação da educação popular, em especial, com as demandas de democratização dos países latino-americanos, que também estavam enfrentando seus processos de redemocratização após enfrentamento e décadas, anos de ditadura militar. E aí é muito importante, porque sobre a maneira aparece o compromisso de Paulo Freire e também desses pensadores e pensadoras, sobre o papel da importância de um pensamento educacional, político, sociológico, filosófico, que pudesse relacionar a educação com as questões cruciais da sociedade. Então, de certa forma, esse nome, educação popular, é um nome que, para nós, do campo, muitas vezes, ele foi colocado em suspeição, porque o próprio Paulo Freire não tomava essa dimensão da educação popular como uma educação pensada especialmente para as classes populares ou para as camadas populares. O Paulo Freire pensava a importância de termos uma sociedade emancipada na perspectiva de enfrentar as profundas desigualdades e exclusões sociais presentes no capitalismo independente, no qual nossa formação social tem dívidas profundas. Então, de certa forma, esse compromisso de Paulo Freire vai se dar com essa perspectiva de pensar uma educação libertária, mas, sobretudo, pensando o papel da escola pública como um centro criador e irradiador da cultura local. Em especial, os movimentos sociais, sobretudo os movimentos sociais vinculados à luta pela terra, como o MST, Movimento Trabalhadores Sem Terra, Movimento Trabalhadores Sem Teto na cidade, que vão pensar sobre maneira fundamentos do pensamento freireano e da educação popular, para pensar as suas lutas com relação ao direito à terra, ao direito ao conhecimento, ao direito a uma sociedade livre, laica, republicana, mas, em especial, pensando o acesso e o direito a entrar na escola. A escola pública tem uma centralidade muito grande no pensamento de Paulo Freire. E essa questão foi evidenciada sobre maneira, quando se deu logo após a criação do GT de Educação Popular na Amped, a ruptura que teve entre dois grupos de trabalho que hoje mantém uma individualidade, mantém uma configuração independente, que é o próprio GT de Educação Popular e o GT de Jovens e Adultos, que foram, que até então, nos primeiros anos, funcionavam de forma unificada, criando um pensamento que pudesse fortalecer e questionar e pudesse atacar as bases nada democratizantes, as bases de exclusão, de reparação social, que estavam presentes na educação de jovens e adultos, mas, sobretudo, na questão de uma sociedade profundamente desigual e excludente como a nossa. Então, é sempre muito importante lembrarmos aqui a politicidade inerente ao pensamento da educação popular e, dessa forma, a gente pode dizer que esse talvez seja uma das principais heranças da convivência de décadas dos nossos colegas, nossas e nossos colegas no GT de Educação Popular, com o pensamento de Paulo Freire. Então, uma das principais contribuições do pensamento de Paulo Freire ao GT de Educação Popular, mas, sobretudo, a educação popular de uma forma ampliada, é pensar a politicidade da educação, porque é fundamental reiterar que a educação se faz numa perspectiva como prática de liberdade, ela se faz sempre a favor de quem e contra quem. então, ela se faz a favor da defesa de determinadas concepções de homem, de mulher, de mundo, de educação, de aprendizagem, contra outras concepções que, de certa forma, querem se alternizar, querem assujeitar, querem tornar homens e mulheres, jovens e crianças, sujeitos menorizados, tanto no mundo da vida como no mundo da escola. e aí é sempre muito importante a gente voltar um pouco ao passado, ao passado porque o passado está sempre presente e nos mostra que a ignorância do passado torna o capaz de novamente se repetir, trazendo questões cruciais à frase de democracia brasileira e, sobretudo, as questões mais caras que todos nós defendemos enquanto um Estado de direito no país, um Estado que possa continuar corroborando os preceitos constitucionais da Carta Magna, a Lei Maior, da Lei das Leis, que foi a Constituição Federal de 88, como é falado no filme Bacoral, estamos sendo atacados, profundamente atacados, no sentido das liberdades democráticas, do Estado de direito e das prerrogativas fundamentais a esse Estado de direito, que é a democracia e a possibilidade de nos pensarmos um país com respeito às leis, à Constituição, à igualdade entre os poderes, pensando aí os riscos que tudo isso está nos colocando para nós nesse momento. Então, de certa forma, voltando um pouco ao passado, é sempre importante lembrar que quando os primórdios da educação popular no Brasil, no surgimento da educação popular enquanto uma concepção de educação e de mundo como uma pedagogia no sentido mais amplo do que considera uma pedagogia, é sempre importante lembrar o papel que as forças locais têm no que a gente fala no fortalecimento ou também contra essas ideias que podem nascer ou que podem serem rebatidas no momento do seu surgimento. Mas é muito importante lembrar que na década de 60, Paulo Freire já em Recife, já fazendo parte da Universidade de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco, que tinha sede em Recife, ele foi convidado, ele tinha acabado de fazer a prova para a cátedra de filosofia de educação e não tinha sido aprovado, infelizmente ele não foi aprovado no seu primeiro concurso, mas o que mostra para a gente de que Paulo Freire é gente como a gente, mas ele aceitou o convite do então reitor da Federal de Pernambuco para fazer parte do serviço, do recém-criado serviço de extensão cultural da Universidade Federal de Pernambuco. Por que eu estou falando isso? Porque foi justamente nesse momento em que se tem todo um lastro que é um lastro das ideias freirianas que se territorializam juntamente com outros teóricos e teóricos, com outros pensadores, mais do que teóricos e teóricas, eram pensadores, por exemplo, do teor do Ariano Soassuna, do João Cabral de Melo Neto, do Luiz de Costa Lima, da Aurelice Guerra, pensadores e pensadores que vão trabalhar naquele momento para que a extensão universitária pudesse ser um braço fundamental da universidade, talvez naquele momento mais importante na relação com as camadas populares, nessa relação educação e sociedade. Isso é muito importante porque vocês vão ver que aí vai frutificar a relação de Paulo Freire, um pensamento vigoroso de Freire, já com educação como prática de liberdade, já pensando naquilo que vai ser a sua obra seminal de exílio, que é pedagogia do oprimido, mas que embora ainda não estava anunciada, mas já estava no seu horizonte mental, mas que Paulo Freire vai trabalhar nesse caldo cultural incrustado no território ali em Pernambuco, justamente com o governo de Miguel Arraes em Pernambuco, criando os centros populares de cultura, o movimento de educação de base, o CPC, o MEB, o movimento de educação de base, e também com o Djalma Maranhão, que era então governador do Rio Grande do Norte. vocês vão ver como é que esse pensamento que nasce nessa relação com o Freire, justamente com um reitor preocupado, uma universidade preocupada em criar fortes laços no território, e vai pensar aquilo que durante muito tempo, pelo menos uns cinco anos, vai ser uma das experiências mais fundamentais e mais conhecidas como na obra de Paulo Freire, que é o seu círculo de cultura, essa relação de educação da universidade junto com os poderes políticos institucionalizados como prefeituras, governadores, operários, intelectuais, artistas, numa obra fundamental para se pensar o que foi ali a experiência de Angicos, por exemplo. Trago isso para mostrar para vocês como é que o pensamento de Paulo Freire, mas que não é só o pensamento de Paulo Freire, ele nasce de uma forma coletiva. E aí é sempre muito importante lembrar também a importância de um homem liberal, que era o Jarbas Vasconcelos, que de certa forma vai ter juntamente com esse grupo, Luiz Costa Lima, Aurenice Guerra, vão se tornar intelectuais no sentido que Gramsci vai falar de intelectuais orgânicos. E aí vai dar consequência ao que a gente conhece como educação popular. Mas educação popular não tinha um caráter messiânico nem luminista, porque de certa forma ele era travado nessas lutas junto com esses intelectuais, muito ligados ao campo da cultura, como João Cabral de Melo Neto, como Ariano Soassuna, muito numa perspectiva de que a cultura na sua possibilidade de articular a alta cultura, a cultura erudita, a cultura intelectual produzida na universidade, conhecimento produzida na universidade, com as diferentes culturas populares, conseguiria criar uma amálgama fundamental para pensar um outro projeto de sociedade. O que é importante dizer é que todas essas experiências não descolavam da perspectiva de criar um outro projeto de país. E foi isso que foi vigorosamente destruído. E foi, vocês já sabem, a experiência do exílio e toda a diáspora freiriana durante 16 anos, no qual ele se tornou muito mais conhecido no Brasil do que fora do Brasil. Então, a gente já está quase acabando aqui, eu trouxe isso porque eu acho muito importante que vocês possam reconstruir essa pedagogia freiriana, porque, de certa forma, Paulo Freire tinha muita resistência a essa ideia de educação popular na perspectiva de que o povo não tinha educação. O povo tem, para Paulo Freire e para muitos de nós do jeito de educação popular, o povo brasileiro é um povo que constrói suas culturas na luta pela sobrevivência, nas suas gramáticas da viração, na sua forma de construção de resistências e lutas a uma sociedade historicamente contrária a ele e a ela, contrária a esse povo. Então, o que, de certa forma, Paulo Freire e seu grupo, e eu posso dizer que hoje também Brandão está conosco, Brandão, Fávero, Silke Weber, muitos desses pensadores e pensadoras desse período, colegas de Freire, companheiros e companheiras de Freire, que diziam da importância de pensar uma sociedade na qual a escola pública pudesse ser fermento e alimento da alma nacional, uma escola pública republicana, porque a escola pública, no sentido freireano, ela não é pública e se difere da escola privada, não apenas porque ela não é uma escola pela qual a família tem que pagar, porque vocês sabem que a escola pública exige os recursos, os impostos que são pagos e é uma escola que precisa de muito recurso, mas fundamentalmente porque ela é lugar que todas as crianças, jovens, têm que ir para construir uma cultura comum, para reconstruir essa cultura do comum. Então, já pensando em fechar aqui, atendendo aí o convite da Gabriela com a questão do tempo, a gente diria que na obra de Freire alguns princípios ainda são caros a nós da educação popular e vou enumerá-los aqui de uma forma bastante que estavam lá nas origens dessas primeiras experiências de educação popular, lembrando que a gente vai ter experiência de educação popular não com esse nome, mas desde o século XVIII, século XIX, na luta pela educação brasileira, pelo acesso à escola, pelo acesso ao conhecimento, pelo acesso às relações de compreensão de leitura de mundo e compreender as relações de poder pela qual a nossa sociedade se consubstançoe, mas pensar também esses princípios. Então, um dos princípios fundamentais é que o alargamento do conceito do educativo para além da educação estritamente escolar. Por isso, os movimentos sociais tomam a educação popular como uma pedagogia fundamental da sua luta. Também, um outro elemento importante da obra de Freire, que é revisitada, que nos inspira, que somos convocados a repensá-la, são os conhecimentos dos limites e contradições da prática educativa. A educação pode, não pode tudo, mas pode muitas questões, muitas coisas. De certa forma, vocês do PPJAT que estudam conservadorismo, escola sem partido, sabem que os ataques à escola e à instituição pública, de bem comum, de formação de mentalidade, é muito importante no sentido de reconstrução das resistências e de defesa das liberdades democráticas. Um outro princípio é a inclusão de uma outra cultura escolar que possa se afirmar pelo desejo de participação de sujeitos coletivos e também dos movimentos sociais. Os movimentos sociais reivindicam a escola e lutam para estar na escola e, quando estão na escola, reinventam essa escola. Uma outra questão também importante dos pressupostos freirianos que são revisitados na educação popular é uma pedagogia da pergunta, essa curiosidade epistemológica. Por isso, Paulo Freire é tão considerado um menino conectivo, como o Brandão vai falar naquele seu livro sobre Paulo Freire criança, o menino que lia o mundo. Então, essa pedagogia da pergunta é inspiradora de uma pedagogia balizadora de relações dialógicas que possam ser mais democráticas, que se estabeleçam uma amizade entre docentes de centro de conhecimento, onde o poder circule, onde a amizade seja um fundamento e cimento de uma educação como prática de liberdade. Um outro elemento importante é a politicidade inerente ao campo da educação. Portanto, é impossível pensar processos formativos e educativos fora dessa relação de educação e poder. Por isso, é fundamental pensar professoras e professores nessa perspectiva da resistência, da luta e uma formação que possa ser dialógica, mas que possa ter acesso a uma cultura tão pouco democrática para poder combatê-la. E também é um outro elemento que eu queria aqui discutir com vocês o princípio das relações democráticas como um desafio fundamental a um projeto educativo e social menos hierárquico e mais includente. Por isso, a questão, Paulo Freire foi secretário de Educação em São Paulo, na gestão da prefeita Luísa Herodina, quando ela ainda era vinculada ao PT e era muito importante o trabalho de Freire junto aos diretores de escola, junto a essa cultura democrática. Então, para finalizar, eu acho que é muito importante também trazer aqui algum alento, alguma questão também que possa nossa nos fortalecer nesses momentos tão sombrios. E a poesia de Bertoldo Bresch, que também vai inspirar um pensador muito importante que não é da educação, mas trabalha com teatro na perspectiva educativa, que é Augusto Boal, que vai trabalhar também muito fortemente com o Bertoldo Bresch. E eu quero trazer para vocês um poema muito pequenininho do Bresch, que chama Canção do Exílio. O Bresch fala assim nessa poesia do exílio, Nos tempos sombrios, contarás também? Também se contará nesses tempos sombrios? Eu espero que vocês do Pepejate, todos nós, brasileiras e brasileiros, que estamos resistindo a esses tempos pandêmicos, sobretudo a essa necropolítica bolsonarista de seus asseclas, que nós possamos resistir a esses tempos sombrinhos, e juntamente com Paulo Freire, juntamente com os ideais freirianos e de todas as professoras e professores, tais como Florestan Fernandes, Regina Leite Garcia, Osmar Favres, Carlos de Brandão, Nilda Alves, pensar uma educação, uma escola no qual nós possamos realizar a nossa humanidade sempre incompleta, nossa humanidade sempre inconclusa e anunciar que um galo sozinho não tece uma manhã, mas que juntos, nós, todas e todas, todas e todas e todos possamos cantar com alegria o fim desse pesadelo. Então, estamos abrindo aí, Gabriela, por favor, estou te convidando para vir aqui para a tela, para me acompanhar aqui, para a gente conversar. Muito obrigada, professora, já temos algumas perguntas aqui, eu também quero fazer uma pergunta, mas vou dar preferência aos espectadores da nossa live, então a primeira pergunta é da professora Márcia Alvarenga, Maria Tereza, poderia tecer um pouco mais de reflexão sobre a educação popular como utopia latino-americana? tem uma segunda pergunta que é da Denise Siqueira, ela faz um pedido para a senhora falar um pouco mais sobre a importância dos movimentos sociais para a educação, e temos aqui uma pergunta da Nádia, ou um comentário, a professora cita a divisão do GT educação popular e GT educação de jovens e adultos, se possível, pediria para caracterizar melhor as formas de educação que hoje são o foco das pesquisas nesses dois GTs, ou seja, definir o que marca essa separação entre educação popular e educação de jovens e adultos nas pesquisas atuais. Então, vamos deixar essas três perguntas, depois faremos mais um bloco. Então, Gabriela, obrigada, eu agradeço as perguntas e longe de querer respondê-las do ponto de vista, eu acho que são boas para nós pensarmos juntos aqui. Então, é ótima essa pergunta da Márcia, porque ela vai colocar para nós a possibilidade, vamos sempre lembrar que na diáspora freiriana, no seu exílio, ele foi para Bolívia, Chile, mas depois o pensamento de Paulo Freire se internalizou e ao se internalizar, ele se torna um pensador muito importante na América Latina, sobretudo, eu diria que Paulo Freire é mais conhecido na América Latina do que no Brasil. Isso é muito importante, a gente está aqui num ano de efemérides, de centenário de Paulo Freire, mas é fundamental registrar, e eu trago isso com um dado muito interessante da professora Celita Farel, que é da UNEB da Bahia, da UNEB, e que ela, numa pesquisa de doutorado dela, ela vai analisar na época todos os cursos pedagógicos, os inventários dos cursos de pedagogia, e vai estar lá claramente que Paulo Freire não era, e não é ainda, não era só, mas continua não sendo, um autor lido nos cursos de pedagogia e formação de professores. Isso é muito importante que vocês saibam que, embora Paulo Freire seja um dos autores mais lidos do mundo, segundo pesquisas atuais, é o terceiro autor mais citado nas ciências humanas, com um dado da Universidade de Oxford, mas no Brasil ele é pouquíssimo lido, sobretudo, repito, nos cursos de formação de professores. E na América Latina, contrariamente, em especial na Argentina, na Bolívia, no Chile, México e na América Latina de modo geral, Paulo Freire é um pensador profundamente presente tanto na universidade, nos trabalhos na universidade, quanto nos trabalhos fora da universidade nos movimentos sociais. Então, de certa forma, como utopia, porque juntamente com vários pensadores exilados latino-americanos, dentre eles, e vou citar Eduardo Galeano, Carlos Falaschi da Argentina, Maria Tereza Servet da Argentina, que esse pensamento utópico, no sentido de um pensamento decolonial, no sentido de um pensamento que enfrentasse sempre a posição geopolítica da América Latina frente aos países dos Estados Unidos e a própria Europa, na nossa posição de colônias, é sempre importante dizer que o pensamento de Paulo Freire é um pensamento extremamente estimulante nesse sentido. tanto é que nós mesmos, professores aqui, a Márcia conhece bem, Maís, professora do nosso programa, nós fomos a um instituto de formação docente Paulo Freire na Patagônia, Argentina. É um instituto de formação de professores todo fundamentado nas ideias de Paulo Freire. e várias universidades indígenas colocam e assumem em seus currículos interculturais o pensamento de Paulo Freire como uma base filosófica, uma base ontológica para pensar a sua formação destinada a ser os jovens professoras e professores. Então, como uma utopia, no sentido que o Galeano nos convida a pensar, o pensamento de Freire, ele tem aí, são várias revistas, são várias, a gente tem Marcos Merria, tem Orlando Fazborda, tem Catherine Walsh no Equador, são vários pensadores e pensadoras e que efetivamente destinam um tempo muito grande nas universidades a pensar a formação dos seus pesquisadores na pós-graduação com o pensamento freireano. em especial com outros pensadores também, como Aníbal Quirrano, Henrico Dúcio, Orlando Fazborda, Catherine Walsh, mas Freire tem um lugar especial nesse pensamento decolonial, sobretudo em função do seu livro clássico, Pedagogia do Oprimido, mas também de um livro pouco estudado, mas muito importante, que é Educação como Prática da Liberdade. Agora, a pergunta da Nádia vale uma tese. Quem sabe um colega do Pepejati não vai fazer muito interessante e muito inédita essa tensão que se deu aí. Eu não era do GT, em 82, eu ainda era uma jovem, muito jovem ainda, eu entro na universidade, na pós-graduação, ainda muito encharcada de escola, não tinha muito noção do que era a pós-graduação e a pesquisa, mas eu começo a frequentar o GT de Educação Popular em 96. Já era o GT de Educação Popular e o GT de Jovens e Adultos, mas eu estudei um pouco isso, viu, Nádia? E eu diria, mas isso vale a pena, isso aí, um convite ao Pepejati, vale a pena alguns companheiros e companheiras que ainda não têm um trabalho de mestrado, de doutorado, mergulhar nessa separação que se deu aí. sobretudo porque naquele momento interessava muito aos GTs questões que eram distintas, que eram que hoje a gente se vê que elas precisam estar articuladas, que era a relação entre educação fora da escola e educação dentro da escola, como se a educação fora da escola não tivesse também um diálogo profundo com a educação escolar, como se essa questão de pensar a escola como um espaço de educação popular não fosse, e isso para nós, no nosso GT, ainda é pouco estudado, porque são poucos os colegas, eu diria que, eu conto nos dedos no GT de educação popular, os colegas que são pesquisadores de educação popular na escola. Eu sou uma delas, posso citar aqui quatro ou cinco colegas que vão estudar, porque se ficou muito polarizada essa questão de educação dentro da escola e fora da escola sem articular aquilo que a Denise Siqueira pergunta nos movimentos sociais, porque os movimentos sociais brasileiros, sobretudo esses movimentos sociais mais clássicos, eu diria o movimento social negro, o movimento sem terra, o movimento dos trabalhadores sem teto, o movimento de mulheres, reparem bem, não estou falando do movimento feminista, porque tem uma questão cara aí, colegas do GT que estudam os movimentos sociais ligados às lutas de mulheres, mas sobretudo as lutas por educação. Então, é muito importante, Denise, que você possa compreender que as lutas dos movimentos sociais com relação à educação, elas apontam pelo direito a entrar na escola pública e nela permanecer. os movimentos sociais querem escola, mas querem uma escola no qual os seus projetos de vida e sociedade possam ser representados. E aí eu diria, e vale a pena, a gente teria que ter mais tempo para uma cultura da falta. Então, para tentar alavancar as três perguntas aqui, são três perguntas que elas se relacionam, elas se tecem, elas se urdem de uma forma muito próxima. Uma das questões muito caras dos movimentos sociais latino-americanos é que Paulo Freire tanto é lido na universidade, na formação e na profissionalidade docente como fora da escola junto aos movimentos sociais. Então, a utopia, nesse sentido, é pensar uma escola, uma universidade na qual os pensadores e pensadoras vinculados à relação à educação-sociedade possam estar presentes. Na qual uma relação à educação-sociedade que, por exemplo, na ruptura do GT 6 e do GT agora 18, que é o GT de Educação de Jovens e Adultos, ela ficou muito estremecida, porque, como se a educação de jovens e adultos se desse muito junto aos organismos de financiamento, aos organismos internacionais, muita questão da juventude também, sem pensar muita questão da escola e da luta pela EJA na escola, pela luta da EJA junto aos movimentos sociais, mas, repito, essa é uma questão muito importante e mereceria até uma live para fazer isso, que não seria eu a melhor pessoa, mas convidar colegas dos dois grupos para poder estar aí junto conversando sobre isso. E a terceira da Denise, que eu acho fundamental, que é afirmar hoje, essa talvez seja a grande utopia nossa, da escola pública estarem totalmente habitada e acolher os diferentes meninos, jovens, filhos e filhas dos movimentos sociais, que lutam também pela escola pública de qualidade. Então, eu acho que essas questões são importantes e eu diria que aí elas trazem para vocês, estudam jovens a educação dos jovens e adultos, questões muito importantes para pensar sobretudo escolas argentinas ligadas aos movimentos sociais, que em Buenos Aires estão ligadas à luta barriais, às lutas pelo território nos bairros. Vale a pena vocês fazerem um dia, quando a gente puder já enfrentar essa pandemia, irem a Buenos Aires para conhecer as escolas populares de jovens e adultos que são vinculadas aos trabalhadores que trabalham com lixo, por exemplo, as pessoas que moram em rua, nas ruas, mas que vão para a escola, uma escola aberta a aprender, sabe? São experiências muito bacanas que nos ajudam muito a compreender essa relação entre educação popular e movimentos sociais. universidades. Bem, não sei se respondi, mas acho que trouxe questão de vocês pensarem. Temos mais um tempinho, não é? Sim, sim. Olha, deixamos passar um comentário, me perdoe, Rosana Ribeiro, professora Maria Tereza, gosto de pensar em Paulo Freire, associado à educação popular enquanto um representante da educação para a classe trabalhadora e pensá-lo na perspectiva da educação emancipadora. Talvez nos possibilite ampliar ainda mais sua importância para a educação em espaços formais, escolas ou não formais. Em seguida, nós temos a Fátima Melo. Obrigada, querida professora Maria Tereza. É sempre muito bom ouvir suas contribuições. Penso que talvez nosso grande desafio seja trazer o pensamento e a perspectiva da pedagogia de Paulo Freire para a escola pública especialmente, justamente pela construção da cultura do comum, que é da própria vida, da convivência e também da defesa das desigualdades e não sob as influências do Estado gerencial, tão individualista e excludente. Gostaria de ouvir suas colocações sobre isso. Maria Beatriz Lugão Rios. Mas professora Maria Tereza, poderia falar sobre quais são os impeditivos para que a educação popular aconteça nas redes públicas? E a última, boa noite, é da Karina Alves. Professora Tereza, podemos pensar o pensamento popular freiriano na perspectiva histórica de reconstrução nacional das décadas de 50 e 60? Gabriela, novamente, pessoas muito queridas, quero agradecer a Rosana, a Fátima, a Beatriz, a Karina, queridas companheiras de lutas e também que nos honram estarem em contato conosco no programa e também na relação com a escola, com a luta pela sociedade, na luta pela educação pública, laica, que possa efetivamente ser democrática e emancipadora, como a Rosana coloca. Eu quero dizer, Rosana, que, de certa forma, o pensamento de Paulo Freire é um pensamento muito fértil e muito generoso do ponto de vista de pensar aquilo que porque, de certa forma, também a gente tem que pensar a multiplicidade de sujeitos que se constituem enquanto classe trabalhadora. É necessário pensar também essa relação com o trabalho numa sociedade que vocês mesmos estudam, de uberização, de precarização do trabalho, numa sociedade cada vez mais voltada para a destruição dessa ideia do trabalho enquanto reconstrução e também da dignidade humana num mundo sem trabalho, num mundo em que as transformações nesse campo são muito velozes. Então, é necessário pensar também o que a gente está chamando de classe trabalhadora hoje, como é que ela se organiza, uma classe trabalhadora que também não escapou do seu alburguizamento, não escapou do seu projeto de consumo, não no projeto de sociedade no qual se pensava a luta pela desigualdade, mas uma luta pelo acesso ao consumo, não um projeto de soberania ou um projeto de nação que efetivamente pudesse ser construído em outras bases. É sempre muito difícil colocar essas questões porque o pensamento de Paulo Freire nunca quis ser um pensamento hegemônico nesse sentido de ser um pensamento único. Mas, de certa forma, o seu desconhecimento, talvez, Beatriz, e a sua desqualificação enquanto um pensamento vigoroso, um pensamento nos quais os princípios do pensamento de Paulo Freire, até a própria ideia de pedagogia da consciência, de sujeito da consciência, muito cara, os pensadores da década de 60, foram muito bombardeados por essa ideia muito vinculada a um pensamento que, de certa forma, se tornou contrário a valores modernos, vamos dizer assim, do pensamento moderno, vinculados à razão, vinculados à igualdade, vinculados a ideia fundamental de pensar a desigualdade como um problema crucial, de pensar a liberdade como uma questão fundamental. Então, a gente também tem que compreender as tensões do pensamento de Paulo Freire vinculadas também ao seu tempo. Todo pensamento é histórico, é filho de um tempo histórico, e ele não se pretendia nunca ser atemporal. Mas uma das questões fundamentais do pensamento de Paulo Freire, que é muito atual, e aí pensando também junto com a Beatriz, é, sobretudo, pensar que o papel da escola é um papel também de acesso às diferentes culturas. Isso pressupõe um currículo aberto, um currículo intercultural, e não um currículo monocultural, como, de modo geral, as operações de regulamentação sobre currículo, tantos organismos nacionais e internacionais vêm se dando desde a década de 90 para cá, pensando o currículo como um profundo objeto de disputa. E aí é necessário que professoras e professores possam estudar, possam estudar essas pedagogias do capital e como é que elas atuam efetivamente sobre a escola. Está mais do que provado como a escola pública, uma escola pública de qualidade, ela pode intimidar também, e isso está visível nas lutas da escola sem partido, dos grupos que vêm atacando a escola, para que a escola pública seja um lugar não de vida, e sim de morte, de apagamento dessas lutas históricas nossas. Então, eu diria também, Karine, que é muito difícil pensar um projeto de nação naquilo que foi lá na década de 60. É necessário recapitular, reinventar um projeto de nação, não só porque o Brasil hoje tem mais de 200 milhões, 200 mil pessoas, 200 milhões de pessoas, não só porque na geopolítica mundial a gente não tem cenários novos nessa relação, e também pensando que esse projeto de país tem que ser mais discutido trazendo para a sua centralidade diferentes atores e setores que historicamente são excluídos para pensar um projeto de país. Nós tínhamos na década de 60 todo um projeto de nação fortemente vinculado a valores democráticos que colocavam para nós naquele momento histórico determinados desafios. Os desafios hoje são outros também. Nós temos que pensar esse desafio à luz do nosso tempo, mas, de certa forma, é necessário pensar e por isso que a formação de professores está tão sendo disputada pelos centros hegemônicos de poder. Ela está tão sendo disputada nessa perspectiva de que formar professores determinado projeto de nação é muito importante. Por isso que os organismos internacionais estão investindo na privatização da educação pública, da universidade pública, estão investindo na certificação vazia, como vocês mesmos estudam, para o ensino de jovens e adultos. Por isso que esse esvaziamento desse lugar é fundamental para a formação humana, na perspectiva da formação humana. Porque, de certa forma, o que nós queremos é contrapor esse projeto de formação para o capital e que ataca, que tenta se constituir desde a educação das crianças pequenas, já criando certificação para as crianças pequenas, já criando material de apostilamento para as crianças pequenas, educação de cinco anos, já privatizando, já criando voucher para a educação nas creches. Então, esses elementos, porque o ataque é essa ideia de bem comum, como a Fátima colocou, a ideia de bem comum numa cultura pública na qual o recém-chegado, eu tomo a ideia de recém-chegado da Hanna Arnes, na qual as crianças que têm lá no seu caldo cultural são apresentadas a outro espaço no qual elas vão entrar em contato com um conflito, porque cultura é conflito. Elas vão sair da sua cultura familiar para entrar com uma cultura laica, que a gente gostaria que fosse laica, republicana, intercultural, que pudesse discutir o patriarcado, discutir as relações de força, e isso está ausente da escola. E isso ainda, por isso que a ideologia de gênero incomoda, por isso que a discussão de sexualidade na escola incomoda, por isso que a discussão das religiões de matrizes afrodescendentes incomoda a escola, ainda incomoda muito a escola, porque nós temos colegas, professores e professoras que defendem essa escola totalmente privatizada por esses valores vinculados a um determinado grupo, com uma ideologia vinculada aos valores conservadores, cristãs, aos valores patriarcais, aos valores que colocam ainda o patro-poder e querem destruir aquelas nossas frágeis conquistas na Constituição de 88. Então, são muitos elementos que trazem para nós a responsabilidade de pensar essa escola pública, efetivamente, pública, pensada para todos e todas, nos quais as famílias possam ter acesso, possam não ter acesso apenas para ser convocadas quando seus filhos cometem algum ato contrário ao regulamento escolar ou às regras da escola, mas que elas possam conhecer e participar desse projeto escolar. Lembrando para vocês as grandes marchas aqui. Paulo Freire era um homem de marchas. Então, lembrando também aqui as primeiras perguntas que vocês falaram, fizeram. não foram perguntas, foram elementos para a nossa conversa aqui. Perguntas nesse sentido, indagações filosóficas. Então, Paulo Freire era um homem de marchas. Ele sempre dizia isso, que ele queria morrer acompanhando as marchas, as marchas pela terra, as marchas pela ampliação do direito à educação, as marchas pelo direito ao salo urbano, pelo direito à cultura, as marchas pelo direito à felicidade, à alegria. Por isso que era tão importante a reconstrução daquilo que mobilizou as pessoas lá. Aí sim, Karine, aquilo que mobilizou as pessoas a ousarem tanto que foram as lutas de homens e mulheres nessa tentativa de reconstrução, de criação de um bloco histórico, de universidade, operários, trabalhadores rurais, aí as marchas camponesas, prefeitos, artistas, que a gente pudesse amalgamar essa discussão, porque a gente ainda não consegue ter essa unificação no sentido de uma luta contra um poder muito forte, porque se equivoca e equivoca muito aqueles e aquelas que ainda pensam que o atual governo é frágil. Ele não é frágil, ele tem um projeto de poder para muito tempo, porque vamos lembrar que aquilo que destruiu o pensamento lá, que não era só de Paulo Freire, mas aquele movimento utópico que tomou o Brasil pelos centros de cultura, tomou o Brasil iniciando no Nordeste, e é muito importante que vocês reconheçam essas lutas territorializadas. Aí tem que lembrar a Revolução de 1917, a Revolução Pernambucana, por que Recife? Por que Pernambuco? Esse caldo cultural no qual fervia essa luta contra o poder, contra esses poderes autoritários. Mas a gente não consegue ainda criar esse amálgama, essa luta unificada. A gente está aí apostando nela, porque só essa aposta na minha leitura, ainda uma leitura que preciso de vocês para fortalecer a minha leitura, a gente precisa unificar cada vez mais a luta, porque o inimigo é muito forte. E lembrando, lá em 1964, o golpe se deu, porque a nossa burguesia se vende por qualquer tostão, ela não quer perder, perder o direito a continuar escravizando, a continuar tendo um lucro, lucro sobre o trabalho da classe trabalhadora, sobre o trabalho, sobre o mais-valia da classe trabalhadora. ela sempre está fazendo uma conciliação pelo alto. Então, a gente precisa cada vez ter essa força para poder, essa força unitária, criar um bloco histórico, criar aí uma unidade política que possa pensar não tanto quem vai ser não só na eleição, o nome que vai estar disponível para a eleição, mas que forma a gente tem que construir aí as formas de destruir e fragilizar esse grupo tão forte que nos afronta a todos e todas e nos impede de construir uma sociedade mais livre, mais justa e mais democrática para todos e todas. Gabi, já são oito horas, não sei se você quer falar mais, a gente acaba falando se empolgando, peço desculpas a vocês aí. Não. Eu tentei aqui construir um diálogo, um conversatório com vocês, convidando vocês aí para, o grupo de vocês para estarem na Amped, para estarem acompanhando as atividades, do GT18, do GT6, mas estarem se fazendo presente, mas, sobretudo, a gente já está podendo voltar nas ruas, sobretudo, aí conversando de que forma a gente cria essa unidade tão importante para poder não só construir uma escola pública radicalmente favorável às crianças e jovens e professoras e professores das classes populares, que possa servir à população brasileira, mas, sobretudo, que possa estar ao lado das diferentes forças para atacar, para poder também não tomar outro golpe pela frente, não sofrer um outro golpe que nos fragilize. Exatamente, esse golpe, um golpe de 64, que expulsou Paulo Freire do Brasil, e acabando com um projeto maravilhoso que ele desenvolveu em Angicos, e nós temos que lembrar sempre, Paulo Freire, sempre, sempre, não só este ano, que é o seminário, o centenário dele, mas sempre, e eu convido a todos que não, por acaso, não assistiram as últimas lives, estão todas disponíveis no YouTube do PPJAT, essa, e ainda demora uns diazinhos, para ficar disponível, mas as outras também estão disponíveis, convido a vocês para se inscreverem no canal, acompanharem as postagens do PPJAT no Facebook, e agradecer à professora Maria Tereza, que gentilmente fechou com chave de ouro o nosso ciclo de debates sobre Paulo Freire. Então, muito obrigada a todas e todos, uma boa noite e até a próxima. Gostaria de falar mais alguma coisa, professora? Gabriela, é que eu estou lendo aqui no chat, a professora Márcia pediu para entrar, mas eu também queria dizer só um pequeno comentário, Gabriela, porque eu não gostaria de fechar, não, eu queria de abrir, de convidar vocês, porque a gente precisa abrir esses círculos todos, nosso trabalho é hercúleo, pessoal, nosso trabalho não é só apontar o nome para disputar a eleição, a gente tem que construir forças na sociedade, no tecido social diferente, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, nas nossas escolas, nossos diferentes grupos, pensando aí como que a gente vai amalgamar essa força, esse modo de enfrentamento que possam adiar essa necropolítica, que possam encerrar essa cultura da morte, essa cultura suicidária de que o atual presidente representa, né, então eu só gostaria de não fechar nada, mas sim abrir no sentido mesmo, porque Paulo Freire, Gabriela, ele nunca queria ser lembrado como uma pessoa individual, o seu pensamento sempre foi um pensamento dos grupos, dos coletivos, ele sempre honrava, desde a sua mulher, a primeira mulher é a Zafreire, Carlos Brandão, Osmar Fávero, todos os pensadores que trabalharam com ele, os homens políticos como o Miguel Arraes, como o João Maranhão, todos eles, mas sobretudo o seu pensamento era um pensamento coletivo, sabe, assim como os nossos grupos têm que ser, a gente é sempre um círculo de cultura, a gente funciona circulando a palavra, circulando o poder, então é isso, Márcia, passando para você aí para abrir para próximas conversas. Professora, o microfone. Márcia, o microfone está fechado. Então, é exatamente isso, a gente não está fechando, a gente está deixando a porta aberta, até porque a presença de Maria Tereza, as discussões tão bem afortunadas por conta das perguntas que foram, das perguntas, das intervenções, das formulações, dos questionamentos que também vieram das pessoas que estão participando aqui dessa live, das perguntas também do grupo PPJAT, então é um momento em que a gente não fecha, a gente deixa essa porta aberta, porque essas questões ainda são, não são muito caras, né? E eu penso que alguns pontos que Maria Tereza abordou, em diálogo com as questões que foram formuladas, com as reflexões também que foram formuladas, nos dizem muito sobre os campos da educação, os campos teóricos da educação, e como que se também organiza as comunidades ou a comunidade acadêmica, né? Quer dizer, essa comunidade acadêmica, ela não é uma comunidade homogênea, né? Também tem as suas, e sobretudo, tem os seus campos, né? Mas eu acho que fundamentalmente a discussão de hoje, os pontos de hoje nos relembram, primeiro, como é importante a gente estar sempre fazendo inventar, né? no sentido gramischiano, né? Ou seja, trazer o acervo da memória, da história pretérito do tempo presente, ou seja, é necessário sempre historicizar, né? Muito embora não seja exclusivo do espaço acadêmico, né? A contextualização, a historicização, é esse acervo, essa memória que em lugar junta aqueles e aquelas que nas escolas e em outros espaços educativos produzem, compõem, recompõem a fortuna política, epistemológica, pedagógica, da educação popular, da educação dos jovens e adultos, como produção histórica e social e como que Paulo Freire e tantos outros que foram aqui mencionados e por isso que é importante a memória e a história porque a gente não chega sozinho, a gente não vai sozinho, a gente não caminha na produção do conhecimento sozinho, o conhecimento é sempre produção social e o nosso trabalho, a práxis pedagógica, ela é social. Então, as relações entre saber, saber popular, essas conexões com a educação, as classes sociais, os setores populares, aquilo que constrói como conhecimento, como saberes, as culturas, o papel, o papel dos intelectuais, os intelectuais orgânicos, aqui também, mais uma vez, evocando Gramsci, e o Paulo Freire foi intelectual orgânico, assim como toda uma cepa, todo um monumental, um monumental campo fértil de intelectuais de uma época e intelectuais que vão se formando e vão se construindo como intelectuais muito ligados, muito tocados na transformação da sociedade. Então, esses temas da educação popular, da educação formal, formal, as classes sociais, os setores populares, o saber, os intelectuais, são temas que constituem o centro dos debates na perspectiva da educação popular, na perspectiva de Paulo Freire, e que constituem, não apenas na educação popular, constitui os debates das políticas educacionais, das políticas da educação como política, no seu fazer, não apenas governamental, mas nas ações humanas, nas ações sociais, nos movimentos sociais. Então, esses debates, eles correspondem a uma etapa da nossa história que nós precisamos, que não podem mais estar perdidos. Então, quando a gente faz, retoma essa memória, essa história, a gente está trazendo, fazendo com que não desapareçam aquilo, os temas que são tão importantes para a educação na perspectiva dos oprimidos, como disse Paulo Freire, na perspectiva das classes populares, na perspectiva dos subalternos. Então, é importante somente acrescentar aqui, por conta das contribuições também, que é necessário a crítica, a confrontação, elas são indispensáveis se pretendemos realmente crescer, enriquecer, gerar a nossa própria produção e não apenas nos convertermos em meros repetidores, reprodutores, daquilo que a teoria é construída lá fora. e eu acho muito importante o que a Maria Tereza traz é justamente aquilo que a América Latina é capaz, tem sido capaz de produzir também como movimento contra hegemônico, como os inéditos, a educação popular e que são muito caras ainda para o nosso debate. em relação à educação de jovens e adultos, essas cisões que acontecem, os próprios GTs, eles têm a memória de como eles vão se formando e conformando, então, há um momento na própria no GT de educação popular, no GT de educação de jovens e adultos que mostra por que essas cisões. E, certamente, a gente poderia, sem medo de errar muito, dizer que um dos elementos que vai trazer, vamos dizer assim, uma separação, não uma cisão, não uma separação briguenta, não se trata disso, não se trata de uma disputa, mas tem a ver também com aquilo que nós precisamos pensar muito, que é a questão da educação de jovens e adultos como política pública. Então, com a Constituição da AELA, aquilo que as outras constituições negaram, como política pública, a LDB tem lá um aspecto importante que coloca a educação de jovens e adultos no circuito dos direitos, portanto, como dever do Estado. Isso foi lido e é lido de uma certa forma e que talvez a gente precise ler mais até que a gente não, isso não significa que nós não queremos a educação de jovens e adultos como política de Estado, como política pública, mas o desafio para nós é justamente que a educação pública, que a educação pública, a escola pública, como política de Estado, também seja construída com a perspectiva dos movimentos sociais, dos movimentos populares. Talvez esse seja o nosso grande desafio que a gente tem que se debruçar um pouco mais nesses debates e nessas reflexões. então aqui desejando a todos, a porta continua aberta, desejando a todos uma boa noite e certamente as provocações, os convites à reflexão tão vigorosos colocados pela professora Maria Tereza vem nos fortalecer e nos instigar, como diz voltando também o próprio Bertrand Brecht com a espora da contradição. Essas cisões também e as nossas próprias histórias são as esporas das nossas contradições que a gente precisa enfrentá-las de uma forma fraterna, solidária, com dissenso e também buscando, evidentemente, um debate de qualidade, construir possibilidades de pensar e avançar na perspectiva da educação da escola pública, na perspectiva da educação popular. mais uma vez, muito obrigada e agradecendo a todos e a todas que aqui estiveram conosco, agradecer a Gabriela, a Nádia na mediação lá no YouTube e a nossa querida Bez aqui no trabalho técnico, sempre presente, sempre de uma forma muito carinhosa e muito generosa. Muito obrigada a todos, uma boa noite e continuamos, a porta não está fechada, continuamos com as portas, o convite aberto a pensarmos, produzirmos e até aperfeiçoarmos todo esse esforço teórico, todo um legado de Paulo Freire e tantos outros no campo da educação popular. O que podemos avançar a partir desse legado? Muito obrigada, uma boa noite a todos. Professora Maria Tereza, um grande abraço e o convite, certamente, faremos outros.